A Ministra da Cultura, Carolina Serqueira, constatou em Luanda o estado de conservação e funcionamento do Arquivo Nacional e do Museu de História Natural, enquadrada no âmbito do plano de ação, controlo e ascultação do setor. Durante a visita que teve início no Arquivo Nacional de Angola, a titular da pasta cultural percorreu as áreas que a compõem, dos quais o setor dos códices, onde se encontra o material escrito e digitalizado, o departamento do arquivo oral, a área dos projetos onde estão plantas das estradas, rios, edifícios, pontes e outros documentos. Já no Museu de História Natural, a Ministra percorreu o salão dos mamíferos embalsamados, dos répteis, dos anfíbios e outras repartições. No final da visita, Carolina Serqueira reuniu a porta fechada com os membros da direção e funcionários das instituições. O Arquivo Nacional de Angola, abreviadamente ANA, tem por objetivo principal coordenar a política arquivística nacional e supervisionar o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos. Já o Museu Nacional de História Natural de Angola, criado em 1938 como Museu de Angola e instalado na Fortaleza de São Miguel de Luanda, contava inicialmente com seções de etnografia, história, zoologia, botânica, geologia, economia e arte. Anexos ao museu foram criados uma biblioteca e o Arquivo Histórico Colonial. Mudado em 1956 para o edifício atual, construído de raiz para albergar o museu, apresenta um amplo acervo de espécies representativas da rica e variada fauna angolana. O edifício tem três andares e alberga amplos salões onde estão exemplares espalhados de mamíferos, peixes, cetáceos, insectos, répteis e aves. Com a proclamação da independência nacional, o museu sofreu algumas mudanças, a começar pelo nome, passando a chamar-se de Museu Nacional de História Natural, desde maio de 1976. Os espaços estão decorados e ambientados de forma a tentar reproduzir o habitat das espécies. O espólio do museu inclui também vastas e ricas coleções de moluscos, borboletas e conchas, muitas do tempo em que eram usadas como moeda na costa ocidental africana.